O dia em que eu conheci o Mibicofe, dos homens de preto. Bom, tudo começou quando eu e minha namorada decidimos dar uma passadinha lá no planeta inseto. Além desse bicho pau gigante, teve baratas gigantes, uns besouros gigantes e até abelhas gigantes. Teve até corrida de barata, pô. Mas enfim, esse carinha do vídeo aí é um bicho pau amazônico. Essa em especial é a fêmea. Eles são chamados de bicho pau porque, enfim, eles são uns bichos que parecem um pau. As fêmeas podem medir até 22 centímetros de comprimento, enquanto os machos são bem menores e apresentam asas. Enfim, eu amei esses carinhas, são extremamente lindos, extremamente simpáticos e tão folgadinhos quanto os do Mib mesmo, viu?